Hoje é dia 16 de agosto de 2019. Hoje é dia 16 de agosto de 2023 e este é o episódio 260 do podcast Ubuntu Portugal. O meu nome não é Diogo Constantino, nem é Miguel e este vai ser o episódio mais curto da história do podcast Ubuntu Portugal. O show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. Era suposto termos um episódio hoje, mas o Diogo está em parte incerta e o Miguel contraiu Covid. Eu podia fazer este episódio sozinho, mas não vos vou massacrar com a minha voz durante 57 minutos. Portanto, gravei esta breve mensagem só para vos dizer que, apesar de eu ter vindo ao estúdio e de ter monopolizado os breves instantes deste micro episódio, o podcast não faleceu e vai voltar na próxima semana. Portanto, fiquem atentos e até para a semana! Tchau! 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 Tchau!